A lâmpada Smart da Bravalume possui sensor touch em sua base que possibilita a troca de suas cores manualmente. São várias cores para você escolher. Acompanhe a cabo para recarregar, controle remoto e manual de instruções. Oferecendo um apelo linear distinto, esta luminária de LED com 15 horas de autonomia é perfeita para qualquer ambiente ou estilo de decoração. Acompanhe a cabo para recarregar, controle remoto e manualmente.